Pois é galera, Gael é o estrela da casa, ganhou a prova do mercado pago, ganhou R$ 22.200, tá imune e ele indica o Luca e ele indica a Lady. Gente, se você for falta de trairagem, esse aqui foi o maior trairagem, saiu do quarto azul e foi pro quarto laranja e ainda indicou as pessoas que ele tava no mesmo quarto, que ele jogava junto. Que foi o Luca e a Lady, como se o Luca saísse, né? Mais uma vez o Luca vai pra batalha, aliás, vai pro duelo com a Lady. O Luca com certeza ganha, não vai pra essa batalha, quem vai é a Lady, é o que eu acho. É o que eu acho, o Luca não vai pra batalha, quem vai vai ser a Lady, o Luca vai ser salvo nesse duelo com a Lady. E o grupo agora, o Gael agora oficialmente é do quarto laranja. Fez a escolha dele, né? Agora que sofra as consequências lá na frente. Deixa nos comentários o que vocês acharam dessa indicação do Gael, gostaram dele ser estrela da Gaza, deixa também um like, tamo junto, misturado. E quando...